Olá meus amigos e amigas, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por você estar aqui de volta com a gente, por estar prestigiando do nosso trabalho aqui. E hoje voltamos com um assunto bem interessante, sobre Dogecoin. Hoje a conversa aqui é sobre Dogecoin e como ganhar Dogecoin gratuitamente. Claro que você não vai enricar, você não vai conseguir pagar suas contas todas com esse projeto que estamos trazendo agora. É um projeto de mineração de Dogecoin, tinha uma fazendinha de Dogecoin chamada Funny Egg. Isso mesmo, ovo engraçado. É um projeto bem bacana, só que eu não sei se vai dar para sacar, se não vai, porque é um projeto novo, ainda não vi ninguém falando que sacou. Mas a gente já está aqui trazendo o projeto, caso você queira também participar, você já pode ir lá e tentar minerar os seus Dogecoin também. Bem interessante e também eu quero deixar um alerta grande, não é indicação de investimento. Não investam nesses projetos novos, a não ser que você queira realmente arriscar. Tá certo? Então a gente está aqui para trazer o projeto, mas não incentivando ninguém a colocar o seu dinheiro lá. Vai minerando no grátis mesmo, vai minerando. E vamos ver se a gente consegue chegar a sacar esses Dogecoin. Tá bom? Então já vamos lá conhecer o projeto Funny Egg, que trouxeram recentemente agora para o nosso Telegram, lá do nosso grupo do Telegram. E olha, antes de ir para o projeto, mais uma vez, um alerta, mais uma vez, não é indicação de investimento. Apesar que o joguinho tem investimento, se você quiser investir, mas você pode minerar também no grátis. E se você indicar mais pessoas, vai aumentando um pouquinho da sua mineração também. Então a gente vai estar trazendo aqui, não indico que ninguém invista, a não ser que queira realmente arriscar, queira colocar alguma coisa lá. Mas eu não indico que você invista, se você quiser. Vai lá, começa a minerar no gratuitamente, vamos ver em qual ponto a gente chega. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o projetinho bem engraçado, bem interessante até. Engraçado que o nome é Funny Egg, ovo engraçado. Então vamos ver como é que funciona, como é que faz para ganhar o Dogecoin, como é que faz para minerar. E ver todos os detalhes desse gamezinho interessante que surgiu agora, que colocaram aí para a gente ir lá e já aproveitar e tentar ganhar um Dogecoinzinho aí de graça. Então, nós temos aqui o nosso ovo engraçado. Aqui o Funny Egg.net.com. Esse joguinho aqui, que ele vai minerando para você automaticamente. Isso aqui é a página inicial, isso aqui é o meu saldo, eu não tenho nada. E quando você se cadastra, você já ganha uma potência de hash aqui de 5 MHz por segundo. Porque ele vai minerando aí um pouquinho de Dogecoin para você por dia. Aqui ele fala de ovos aqui, poções, retirados, um bocado de coisa aqui, que você pode estar investindo caso você queira. Tá certo? Então, como eu digo, não recomendo que invista. Eu vou mostrar aqui quais são os valores, mas eu, por enquanto, não vou investir nisso aqui. Vou tentar minerar aqui no grátis e ver se consegue alguma coisa. Mas como é que funciona? Quando você faz o cadastro, você já automaticamente já ganha esses 5 MHz aqui. Aqui em mineração, você vai ver a sua fazendinha. Não sei nem se é fazendinha, porque são animais aqui. Your animals are hanging around. Fala que os meus animais vão minerando aqui, minerando o Dogecoin para mim. E quando a gente se cadastra, você ganha esse caranguejo aqui. Esse caranguejo é o primeiro que você ganha, ele vai ficar aqui minerando para você. Olha, eu entrei hoje e já minerei 0.02 aqui com um hash power de 5 MHz aqui. Então, eu tenho aqui essa quantidade. Vou estar minerando aqui o Dogecoin todo dia. E aí, vamos levando aí, vamos deixando aí passar. E aí, vamos ver até que ponto ele vai chegar. Ver se a gente consegue chegar a sacar aqui. Portanto, vai deixando aqui e vai minerando. Aqui em incubation, o que a gente tem? A gente tem aqui os ovos que, se você quiser comprar, tá? Você compra, bota para incubar e cada ovo vai dar a quantidade de Dogecoin por dia. E aqui em loja, você verifica os valores. Novamente, não recomendo investimento. Não invista. Só se você quiser arriscar mesmo, tá? Então, o investimento mínimo aqui é de 99 Dogecoin. Até eu olhei aqui. Vamos ver quanto é que dá 99 Dogecoin. Que é o valor mínimo. Colocar 99 aqui, ó. R$ 30,00. Então, o valor mínimo aqui é você comprar esse ovo aqui e colocar para incubar. Tem o ovo azul real, tem o príncipe Willian, que é 199 Dogecoin. Tem aqui o príncipe Harry, 299 Dogecoin. E aí, vai vendo os outros ovos aqui para você estar comprando. Cada ovo dá uma quantidade de Dogecoin por dia de ganho, tá? Então, o ovo azul, que custa R$ 30,00, né? Que a gente viu aqui. 99 Dogecoin. Você coloca para incubar. E aí, a incubação, ele pode sair uma tartaruga lenta. Essa tartaruga lenta vai dar 15 MHz por segundo. E tem um tempo de 6 meses de vida. E você ganha, por dia, 2 Dogecoin. Ou pode sair um chick frango ou um gambá fedorena. Então, cada um desses aqui, dependendo do que sair, ele dá a quantidade de Dogecoin por dia. Então, o ovo azul pode dar até 4 Dogecoin por dia, dependendo do que sair. E aí, já aquele outro ovo de 199, 199, quanto é que dá isso em real? 59,48, 60 reais. 199, pode sair um desses 4 aqui, que vai lhe dar de 5 a 8 Dogecoin por dia. Mas você observa que, mesmo saindo o máximo aqui, ainda é um bom tempo para tirar o investimento. Se eu comprar esse aqui de 99 Dogecoin, se eu tiver a sorte de ganhar esse aqui, que dá 4 Dogecoin por dia, mesmo assim, 4 por dia, ainda vai quase um mês, 23 dias aí, para eu poder tirar o que eu investi. Tem muito tempo, ninguém sabe se esse joguinho demora um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano. Ninguém nunca sabe. Mas, a gente bota para minerar de graça aí, deixa ele minerando aí, automaticamente, para a gente. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né, primeiro chegar ao saque. Porque eu disse que a gente consegue chegar ao saque. Eu vou mostrar aqui, no banco, no banco aqui, mostra a quantidade que você pode, mínima de saque, ó, 50 Doge. Você tem que chegar a 50 Doge, para poder fazer o saque, tá? Então, eu ainda não sei quanto ele vai minerar por dia, para saber quantos dias eu vou levar, para, no grátis, chegar a 50 Doge, certo? E, para chegar a 99, né, que é o primeiro investimento lá, eu não sei quanto tempo vai chegar, quando eu passar um dia aqui inteiro, ou uma semana. Vou ver quanto ele vai minerar aqui, né, em um dia, principalmente, para ver quanto tempo vai levar. E, aqui, é para fazer o depósito, né, caso você queira fazer aquele depósito lá, para comprar aqueles, ó. Novamente, não recomendo, tá? De forma nenhuma. E, aqui, tem o como, como essa vai ensinar a você, porque é que serve cada coisa, né, que serve cada ovo, como funciona aqui o jogo, pode dar uma olhada aqui. E, aqui, nas ferramentas, é onde você coloca a sua carteira Dogecoin, quando você for sacar. Sacar, então, a sua carteira tem que estar já registrada. E, é isso, pessoal, uma plataformazinha aí interessante, né, tem tratado aqui no canal as novidades que vão aparecendo, nem todas elas dão rendimento para a gente, nem todas elas dão certo, conseguem sacar, mas, rapaz, as novidades a gente vai fazendo, principalmente, essas que eu não preciso investir, coloco lá, ele vai minerando de graça. A maioria das vezes a gente não consegue, né, chegar no mínimo para saque, mas, todas essas que vão aparecendo, eu, pelo menos, não vou me cadastrando, eu vou deixando minerar lá e ver se chega a um montante para sacar. Tá? Se você gostou, vai lá e se inscreve também. Se não, tranquilo, né, de você, ah, não vou perder tempo com esse tipo de plataforma, também ótimo, né, sem nenhum problema. E aí você fica aguardando aí outras novidades aí nesse mundo de cripto, tá bom? E gostou do conteúdo? Não, assim, se você gostou aqui do nosso conteúdo, já deixa um like aí para a gente, um comentário, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito e gostou do nosso canal, dá uma olhadinha no nosso canal aí, chegamos a 7 mil inscritos. Isso é muito bom, obrigado a todos, todos que nos acompanham, que nos apoiam. Chegamos a 7 mil, vamos rumo aos 10 mil, logo, logo a gente chega lá. Um abraço, pessoal, se inscreve no nosso Telegram também, tá bom? Esse projeto, ó, está lá no nosso Telegram em primeira mão, depois que apareceu lá, eu trouxe aqui no canal para vocês. Um abraço e no próximo vídeo a gente volta com mais novidades aqui no canal. Tchau!